oi era pra ser que você é maior vai meu patrão vai pai como é? o que ele chama antes? de um pedreiro como ele te fala vai meu pai e meu filho sim a parisela vai ficar vai levar a pedreiro vai levar na casa boa sei lá, não acho que ele vai entrar aqui vai entrar aqui a gente vai viajar por ter peraí pai, vou abrir peraí não passa carro aqui não por que eu não posso? na BR não passa carro me dá o negócio assim abre vai 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 a mãe não precisa me gravar não eu quero segurar é mãe, manda se chegar, deixa eu segurar eu não vou não, deixa eu cair eu não deixa eu cair não, mas assim eu eu não, eu não sei eu já as busco eu acho que é parte da Correia eu acho que é qualquer mulher eu quero que fica eu não estou aqui, eu não estou aqui eu quero que eu sinto aqui tem um prazer um prazer um parazer estou aqui em um prazer Eita, aquele pé de coco é muito velho, muito velho É igual a caixa d'água Teve um tempo eu vim aqui, sem os quadros aqui Aonde? Pera, cada minuto Kiba 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 Cadê meu celular? Aqui eu vou pegar O que? Jutaí? Olha ali Eu gosto Parabéns, né? Tu não gosta de Jutaí? Eu gosto Fedor de cu Olha, essa é a verdadeira veia da lancha Né vó? Né vó? A sua ameaça Verônica Oi Cadê? Vídeo Que velho Ficou Ok Eu vou lá Ficou Ficou Fláu Ficou Hum Bora, bora, bora Bóna só Até o bêijo, então? É Vem Ficou 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 Lelica! Lelica!